Eu até tinha pedido para a produção pesquisar se a Associação Brasileira de Imprensa ou a Associação de Jornalistas havia se manifestado sobre esse caso e até agora, não quero ser leviana, mas pelo menos na pesquisa inicial que nós fizemos, nenhuma associação de jornalistas se manifestou sobre o caso até agora. Claro, claro, são jornalistas de extrema direita, né? As vites, a rádio, a rádio Jovem Pan só veicula informações ou comentários de extrema direita. Então, não espere nada, de onde menos se espere é que não vem nada mesmo. Essas associações, entidades que eu não respeito, não vão dizer nada. O Fernão, a família do Fernão viveu três vezes já esse drama da censura, né? Conhecemos lá, o Estadão conheceu a censura de 68, antes disso tinha ficado cinco anos, né, Fernando? Depois eu pediria até que você explicasse. Sob controle do governo durante o Estado Novo. Da direita e da esquerda nós tomamos censura, bomba, ocupação, tudo. Exato, ele já conhece essa experiência e agora nós temos menções a alguns de nós aqui. O Fernão está nessa, hein? Eu também, eu também, não me surpreendo. Eles pegam comentaristas, aquela... Eu não sei qual dos dois redigiram, redigiu este texto, né? Porque sempre que eu vejo uma matéria assinada por dois, eu pergunto como é que faz para escrever ao mesmo tempo, ou escrever um trecho, outro, outro, não sei bem como é que é. Decisão legal, também não sei. Então, não sei a quem eu estou me referindo. Mas eu já começo dizendo que me chama a atenção um texto em que ele diz o seguinte, que o, se referindo a mim, ele diz que sem qualquer, Augusto Nunes, sem qualquer formação em direito, fala como se a não observância da lei ou de resolução do TSE fosse facultativa. Pois bem, eu realmente fui um mau aluno de direito até o terceiro ano, como eu já contei aqui. Mas não custa lembrar que foram escritos, redigidos por juristas, por gente que entende de direito, o AI-5, o texto que instituiu o Estado Novo, e essas decisões têm sido redigidas por juristas, essas decisões aí que são assassinatos da justiça. Eles apontam como textos legais. Ordem ilegal, por exemplo, talvez não saiba disso, o procurador ou a procuradora também, ordem ilegal não pode ser cumprida, não deve ser cumprida. Não foi cumprida, por exemplo, a ordem para a soltura do presidente Lula, expedida ilegalmente por um plantonista do Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre. Ou a Polícia Federal simplesmente se negou a cumprir essa ordem que era ilegal e o Lula não foi solto. Depois o Supremo soltou. Os juristas fazem qualquer negócio, como sabemos. Um promotor, hoje, se eu fosse promotor, eu estaria preocupado com a implosão do sistema acusatório brasileiro. Destruído. Foi pelo Alexandre de Moraes com o consentimento do restante do Supremo. Então, vamos lá. Eu realmente não sei, não sou um especialista em direito, mas eu sei o suficiente sobre justiça para dizer o seguinte, coisas que os dois procuradores ignoram. Não há crime sem pena, nem pena, sem lei anterior que o defina. Um ministro do STF só pode abrir o inquérito sem o aval do Ministério Público se o delito tiver ocorrido nas dependências do Supremo. Crimes de pensamento só existem em ditaduras. Excessos cometidos com palavras ou delitos cometidos com palavras devem ser enquadrados nos crimes contra a honra. Todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Alguém só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Faculdade de Direito não transforma ninguém em homem justo. Todos os textos legais que envergonham o Brasil foram escritos por juristas. Repito. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido por representantes eleitos ou diretamente. Não podem agir com imparcialidade integrantes do Ministério Público que militem em favor de algum partido político. Censura é o assassinato do direito de livre expressão e do direito à informação de que goza a sociedade. Se os procuradores que assinaram esse documento aprenderem essas lições elementares, aí eu vou aceitar que eles digam que é verdade. Eu entendo pouco de direito, mas não sou tão inepto a ponto de ignorar o que até os porteiros, com todo o respeito aos porteiros das faculdades de direito, conhecem. Eu peguei de dois veículos diferentes, inclusive de um deles que de longe não pode ser acusado de bolsonarista. Se a gente puder mostrar, a produção puder colocar na tela. Essa é da nossa revista Oeste. O PT quer ter o próprio canal na TV aberta. O objetivo é ampliar a divulgação das ideias do partido. Talvez tenhamos mais um outro exemplo de manchete que a nossa produção vai colocar. Mas, enfim, está muito claro. Era só para a gente encerrar, amarrar todo esse nosso comentário com uma informação. Enquanto isso, o partido do presidente da República, o PT, um partido que comandou o Mensalão, o Petrolão e outros escândalos aumentativos no Brasil, um partido que muitos analistas no passado diziam que talvez o registro poderia ter sido cassado por esse mesmo TSE, porque cometeu crimes. O primeiro partido a admitir ali o uso de Caixa 2 para não admitir que pagava deputados no Congresso Nacional. E depois veio a ação penal 470 e deixou isso muito claro. O mesmo partido que comandou o Petrolão, que surrupiou no mínimo 15 bilhões dos cofres públicos. Está aí mais uma manchete, essa inclusive de um veículo do tal consórcio da imprensa. Veja, quem assina é a Gleisi Hoffmann. O PT quer ter um canal de TV, o PT quer ter uma rádio, rádio PT, canal PT. Mas outras emissoras que não são alinhadas a esse regime que está aí, esse regime que está aí, não podem ter. Qual é o sistema que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Será que as nossas instituições estão funcionando, como diz a nossa carta magna? Será que a nossa República, como diz a nossa Constituição, com poderes harmônicos e independentes entre si, equilibrados, será que ela está no lugar, ela está no prumo hoje no Brasil? Eu acho que não. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto